Música STJ nega pedido de uso capião de 167 milhões de reais a cliente que recebeu o informe incorreto do Banco do Brasil A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a improcedência da ação movida pelo correntista Ele queria que fosse declarada a uso capião de 167 milhões de reais e com isso passasse a ter direito a esse valor De acordo com o Banco do Brasil, a quantia na realidade nunca existiu nem ficou disponível na conta do cliente Ele simplesmente recebeu um informe do banco para a declaração do imposto de renda em dezembro de 98 Com a informação equivocada de que a quantia milionária estava na conta O cliente alega que teve a posse do dinheiro por mais de 5 anos sem contestação O que lhe daria direito a exigir o reconhecimento da propriedade sobre o valor O Banco do Brasil afirmou que na época houve erro em relação aos informes de vários clientes E declarou ter encaminhado a todos os correntistas um novo informe com as correções O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu que o valor nunca existiu de fato E que, portanto, o cliente não exerceu a posse pelo prazo necessário ao reconhecimento da uso capião O entendimento do TJ Estadual foi mantido pela quarta turma do STJ Este advogado explica que para bens móveis há dois tipos de uso capião A uso capião pode ser inicialmente de bem imóvel ou de bem imóvel Esse caso trata especificamente de bem imóvel E existem dois tipos de uso capião de bem imóvel Uma questão extraordinária de bem imóvel Que independe de boa fé e de justo título Mas ela tem um prazo um pouco maior de cinco anos E aí Legenda Adriana Zanotto